Mas pronto, eu diria que vou passar rapidamente aqui então para começar com isto. Como sou-me muito mal em apresentações, tem quase um ponto para me ajudar. Bom, mas em primeiro lugar queremos agradecer a presença de Raja, que aqui está, a Pessoal do Presidente, que sabemos que é o mesmo esporte que está aqui. Temos também que começar por agradecer à Vereadora Presidente e à sua equipa pela iniciativa deste concurso. Enquanto jovens projetistas, sempre se aleitaram aos eventos públicos e com esta equipa ganhá-lo executá-lo. Aqui estão os dois pavilhões, o nome da chuva e o nome do voo. Os pavilhões foram desenhados para serem livres em pelo menos dois níveis. Um mais imediato e direto, que decorre de trabalhar a experiência sobre dois estados de água, potenciados pela ideia de uma estrutura mínima. Outro, que necessita de um olhar mais atento e cuidado, que resulta de um processo inventivo e iterativo, que se traduz num nível extremo de exploração material, tanto na sua relação com a gravidade, como no seu modo de execução, naquilo que esconde, como naquilo que mostra. Esta obra, apesar de muito simples, tem pormenores construtivos que não encontram em nenhuma outra no planeta. Gravidade em suspense é precisamente esse algo, essa procura, essa ambigüidade e essa certeza conceptual. Nesse sentido, existe um conjunto de pessoas a quem devemos agradecer. Em primeiro lugar, queremos agradecer ao José Maria Ferreira, o dono da EcoStile, provavelmente um dos grandes apoiantes dos jovens artistas em Portugal. Dadas as condicionantes de tempo e orçamento, provavelmente esta obra não teria sido realizada se não fosse a sua loucura e o facto de acreditar em nós neste projeto. Mas também queremos agradecer àqueles que são raramente falados, ou como diria João Lico Agarro, os profissionais da profissão. Ou seja, os construtores. Essa gente quase sempre anónima e indispensável para que as coisas aconteçam. E são eles Carlos Santos, Domingos Ferreira, Fernando Santos, Jorge Castro, José Macedo e Paulo Silva. E também a equipa da Artworks, com a qual partilhámos muitas alegrias e tristezas e com a qual certamente continuaremos a partilhar. A Arambito, o Lino Lança. E um especial agradecimento ao trabalho e a indicação de Valentim Neves, e ao José Miguel Pinto, que estavam até ontem pendurados aqui a voltar para a Inês. Obrigado. Queremos ainda agradecer aos nossos fornecedores pelos tempos canhão de entrega de materiais, já com a manta aqui igual a nossa, assim como o ventilo patrocinado da forma das pedras, da qual nos sei, que nos cedeu estas belas peças de mármore. Pronto. Vão ver. Isto já está a parecer um pouco o samba da mesa, e que assim vou comentar, desde mais tarde. Bom, queremos ainda alertar que o nosso programa curatorial é feito em parceria com a E315, e os nossos compinchas, o Heitor, a Elisa Especial, que queremos agradecer desde já. Caso o tempo permita, queremos também convidá-los a estar presentes amanhã, no site de Pacific Works, do Vitória Santola e da Aravel Novo, amanhã às 3 da tarde. Com os atores Beatriz Batarda e Guilho Cunha. Um especial agradecimento ao Luís Campos Cunha, pelo seu apoio na iniciativa da amanhã, como no investimento que têm feito em toda a arte. Temos ainda de agradecer às nossas famílias e amigos pelo seu apoio. Sem vocês não estaríamos aqui, e estamos aqui para vocês. Por último, peço-nos agradecer a nós mesmos, devemos salientar que esta é uma equipa luso-francesa, em que alguns membros escolheram o nosso país, Portugal, para viver. Um dos nossos membros afora, que está a chegar em 10 minutos, está quase a dar à luz uma criança, que mais de ter dupla nacionalidade será um cidadão e cidadão deste ano. Queremos ainda mandar um abraço ao Fernando Coutinho, que está em Hong Kong, ainda já abriu o Rio Bairro, que infelizmente não pôde estar presente, à fora, à Mónica. E por último, à Alice Plania-Anar, que teve a enorme tarefa de coordenar todo este processo, naquele que foi o seu primeiro projeto em Portugal. E fez um trabalho de excesso de elevada qualidade. Obrigado. 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 Ok. Since this is an international contest, and it's an international team, I'm gonna speak in English, and as well this way, can you all hear me? Yeah? Thank you. And as well this way, you don't have to suffer from my French accents in Portuguese. Ok. So I just wanted to thank, very quickly again, the City Hall of Qashqai, to give a chance for young architects, and to create a precious opportunity for architecture in the city. On the competition, when describing our proposal, we stated, walls of rain, fog envelopes. On the Qashqai coastline, we experiment two states of water. From simple metal structures, placed above the fountains of the garden, the rain pavilion and the fog pavilion offer unique experiences. We feel the weight and the lightness of water in Luke, listening to the rain under a cloudless sky, getting lost in the fog for one minute. So today is not exactly the best day to experience this, and maybe the real rain might come, but still, we wanted to tell you that you can appropriate the pavilions in your own way until October, during all spring and all summer. We also want to say that our pavilions have a curational program, and our friends from R351 are going to be the first ones to explore it tomorrow. But this program is something that we like to think as something organic, that will evolve during the next six months. As such, if in a way or another you are involved in the cultural life of the city, we really hope that these pavilions might inspire you to appropriate it and do something with it. Thank you again, and I hope you will enjoy the pavilions. Thank you. Thank you very much.